Daí galera que adora um desconto. Não perca nenhum cupom ou oferta das maiores e melhores lojas da internet, atualizadas diariamente em nosso site. Muito mais economia em suas compras online. O assunto hoje é sobre skates elétricos. Muito democrático, agrada adultos até crianças pela sua nova forma de locomoção. É sobre eles que vamos falar aqui agora, mas antes. Se não é inscrito ainda, aproveite agora para se inscrever e dar aquele joinha no vídeo. Assim ajuda a gente a melhorar cada vez mais. Fique até o fim, que tem dica de oferta de como comprar esses skates elétricos com desconto. O skate elétrico veio para revolucionar a maneira de locomoção, sendo amado pelas crianças e os adultos. Eles são diferentes dos modelos normais, ou seja, funcionam com baterias para movimentar-se. Então tanto para lazer, quanto para meio de locomoção, eles são ótimas alternativas. Lembrando que é um meio de transporte sustentável, porque não polui o ambiente. Desta forma, na hora de escolher o seu modelo, é importante saber algumas informações. Por exemplo, a sua potência, peso de sustentação, autonomia de bateria, e a sua velocidade são itens importantes. Desta forma, preparamos a lista com os melhores skates elétricos à venda no mercado. Confira! O primeiro colocado, é o skate elétrico Off-Road, da TWO Dogs. Este modelo possui rodas ideais para qualquer terreno, sistema de freios EBS Electric Brake System, e um estilo robusto. Este skate é resistente a jatos de água e muita poeira, além de contar com câmera de ré, um diferencial bem interessante. O valor é mais alto, mas a qualidade faz jus ao preço. Ela conta com presilhas para uso de base regular, e suporta uma carga de até 90 quilos. Além disso, pode atingir 25 km por hora, com autonomia de 25 km. Este modelo ainda existe em uma versão com 1600 watts de potência, que suporta até 120 quilos, e chega a 35 km por hora. O segundo colocado, é o skate elétrico com controle remoto, da Fastool. Robusto, este skate elétrico chega a 40 km por hora, com seus 900 watts de potência. Além disso, ele pode ser usado em condições de inclinação de até 20 graus, o que é ideal para usar como meio de transporte. Outro destaque é a capacidade de até 150 quilos, um peso acima da média para modelos dessa categoria. Contudo, um ponto que deve ser considerado é que essa é uma opção internacional. Portanto, a entrega pode demorar um pouquinho mais que os produtos nacionais. Ainda assim, é um skate elétrico para quem está disposto a investir em um produto com excelentes especificações. O terceiro colocado, é o skate longboard elétrico, da TENGI. Esse é um modelo que funciona através de controle remoto em formato de longboard. Portanto, é ideal para o equilíbrio de iniciantes, e para aqueles que curtem um long tradicional, mas buscam por um produto otimizado. A capacidade é de 100 quilos, e ele chega a quase 30 km por hora, graças ao motor de 700 watts. Seu tempo de carga é bastante rápido, apenas 2 horas para a recarga completa. Outro atrativo, é que ele pode ser usado em ambientes com inclinação de até 20 graus, sendo excelente como meio de transporte. Contudo, observe que também é uma compra internacional. O quarto colocado, é o skate longboard elétrico mini, da G-Ride. Esse é um modelo que pesa apenas 5 quilos, portanto, muito leve e prático para carregar na mochila, e usar no dia a dia como meio de transporte. Sua velocidade máxima é de 20 km por hora, e inclinação de até 15 graus, também oferecem uma boa usabilidade. A estrutura suporta até 90 quilos, o que surpreende pelo tamanho. O tempo de carregamento desse longboard elétrico é de 2 horas, com autonomia de bateria de 10 km. Isso dá a ele um excelente desempenho para o seu custo, que é mais acessível que muitos concorrentes. É um produto para quem busca praticidade, e uma alternativa de skate elétrico barato. O quinto colocado, é o skate elétrico Cruiser, da Atreo. É uma marca que combina muito bem esporte e tecnologia. Seguindo esse preceito, esse produto é para você que busca um skate elétrico com um design convencional e compacto, que funcione através de controle remoto. É uma excelente opção para a locomoção no dia a dia. Fácil de transportar, ele conta com uma alça em seu shape, que também é antiderrapante. Vale destacar que, se a bateria acabar, o produto ainda pode ser utilizado como skate tradicional. Dessa forma, é uma opção barata e muito versátil. O sexto colocado, é o skate elétrico Longboard 10, DLX, da Razor. Ele tem um motor com potência de 150 watts, e suporta até 100 quilos. Mesmo a potência não sendo tão alta, o modelo chega a 19 km por hora, e tem autonomia de bateria de 40 minutos de uso contínuo. É um produto leve, com 4,6 quilos, o que fica abaixo da média dos modelos desse tipo. É um modelo ideal para crianças a partir dos 9 anos, pois alcança uma velocidade segura, e tem um formato de longboard, o que facilita o equilíbrio de iniciantes. Para adultos, o motor pode não ter um desempenho excelente, e deixar a desejar em sua velocidade máxima. O sétimo colocado, é o skate elétrico infantil NG3, da Swagtron. Esse modelo tem sensores inteligentes, que desligam o motor quando você desce do skate, otimizando o uso da bateria. Os sensores funcionam através da detecção de peso, e são um ótimo recurso de segurança para iniciantes, uma espécie de freio automático. Ela alcança a velocidade de 15 km por hora, e suporta até 68 quilos. É um produto ideal para crianças e adolescentes que querem iniciar suas práticas no skateboarding. Super leve, com apenas 3,4 quilos, ela é uma alternativa eficiente e muito prática de carregar. O que achou de todos esses modelos? Que tal comprar agora com desconto? Confira na descrição do vídeo, os links promocionais do cupom mestre. Boas compras, e até o próximo vídeo!